Essa é a minha moça que trocou a desenhar esta camisa. E a Alice. A Alice que eu conheci sem o dedo de mim. E a Alice que eu moro na grande festa. E a Alice que eu conheci a casa. E a Alice que eu conheci o mesmo tempo. E a Alice que eu sei que o nosso ritmo. É Alice. Down on the streets on the crowded nights The angels know where she goes I guess she comes from a distant sky A place that nobody knows It's our love I wish you wonderland I wish you wonderland I wish you wonderland Here she comes, here she comes I wish you wonderland Here she comes, here she comes Here she comes and say nothing is wrong And she's singing a song And you're dancing and you're not falling She's not here She travels so far just to see where we are She's not lost in the stars and she knows I wish you wonderland I missed you O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?